E aí galera, Tubarão na área, tô lembrando com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawl e tal, o vídeo de hoje tá topzera demais, galera, é o seguinte, cheguei a 6 mil troféus, tô aí com 6.124 e hoje eu vou fazer a loucura total, ó, que eu vou abrir todas as brincadeiras que tem aqui, tudo grátis, galera, tudo grátis aqui pro tubo aqui, ó, galera, nós vamos abrir aqui, porque a gente é carne de pescoço mesmo, beleza? Ó, mega caixa aí, galera, ó, 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 ó que topzera demais, ó, 6 mil troféus. Eu vou tá abrindo essas caixas aqui de baixo também junto com vocês, porque eu quero ver se vem um Brawler novo, vou tá mostrando pra vocês aqui o Brawler que eu tenho, ó, 21 de 27, ó, galera, ó, tá faltando esse Brawlerzinho aqui, galera, tá faltando 6, quem sabe a gente consegue 2, já pensou? 2, caractão, rapaziada, brota aquele like aí, se você tá chegando agora no canal, não perde tempo, se inscreve aí, beleza? E bota assim, hashtag novo, hashtag inscrito novo, pra eu saber que a galera tá vindo aqui, ó, galera nova, assim, de Brawstar, porque tá complicado, não tô ganhando inscrito de Brawstar, mas vamos que vamos, que o resto é fiasco, galera, vamos lá, vamos lá começar a brincadeira aqui e vambora, galera, vambora, começo, ó, 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 já começamos a brincadeira abrindo aqui, ó, 21 de ouro. Todo mundo sabe que o Tubarão, porra, se amarra nessa porra de abrir esse cachote aqui, vambora. Vem, ó, 4 da Babi aí, ó, show de bola, da Bibi, né, Babi não, Bibi, ó, Brock, beleza? Eu quero tá upando meus Brawlerzinhos aí, no próximo vídeo eu vou tá upando eles, beleza? Vamos lá, mais um aqui, ó, show de bola, aí sim, galera, 16 de ouro aí, ó, isso é muito bom, 6 do pouco, beleza, a gente tem que evoluir, cara, tá começando a ficar complicado subir troféus aqui, ó, Vem, uuuuh, 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 3 geminha, moleque, ó, 49 gemas, beleza, show de bola, vamos lá, abre aí, ó, tuba, abre aí, ó, 30ão aí, ó, veio da Jessie aí, ó, vamos dar pra upar ela, beleza? Ó, o Danamaique aí, ó, vai ficar faltando 5, tá maneiro, isso aí, garoto, isso aí, ó, beleza, show de bola, vamos ver quantos... Ó, a gente tem 22 aqui ainda pra abrir, cara, 22, não, 22 não, 34, rapá, que isso, ó, mais 23 aí da Penny aí, ó, boa, Tá maneiro, show de bola, ó, Corvito, 8 do Corvo, e, ó, veio um especial aí, ó, galera, ó, beleza, tem evento, tem evento, ó, galera, ó, Quantos tempos tem de evento aqui, ó, 5 horas, amanhã, eu vou fazer vídeo invagindo esse evento aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, na verdade, ele tem 21 caixas ainda pra abrir, beleza, o Rico veio 8 aí, ó, tá maneiro, show de bola, o Tic curto demais ele, ó, vai dar pra gente dar uma upada nele aí, ó, Beleza, botando um nível melhor, porque ele tá num nível muito baixo, né, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá no mais um bauzete aí, ó, 24, show de bola, veio o Buu aí, ó, veio o 4 do Buu, beleza, mais 3 do Tic, isso é muito importante, beleza? Vamos lá, 19, moleque, caraca, tem muita coisa, cara, 18, nitinha pro papai, beleza, show de bola, é o primo 25, ô, moleque, não tá vindo o extra, né, galera, não tá vindo o extra, ó, 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 Brota o like aí, galera, brota o like aí, conto muito com o apoio de vocês aí, ó, ticzão aí, ó, tá vindo direto ele, mano, dá na mic aí, 6, beleza, dá pra upar ele de novo, isso aí, garoto, isso aí, E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem parar, 16 de ouro, tá vindo um pouquinho de ouro, né, rapaziada, tá vindo um pouquinho de ouro, beleza? Beleza, ô, veio um extra, malandro, veio 15 do pouco, caraca, ó, mais 2 tictezinha aí, ó, show de bola, beleza, vambora aqui, ó, beleza, será que vem coisa boa aqui pra gente, ó, 22 de ouro, gostei, veio da rosa aí, ó, veio 4, cara, a minha rosa, vocês não fazem ideia, eu tenho mais de 400 troféus com ela, e ela só tá no nível 3, cara, eu preciso ir pra ela, cara, eu preciso ir pra ela, tem que vir mais coisa pra rosa aí, cara, Que a rosa é muito boa, cara, vamos lá, boa, show de bola, 30 de ouro, gostei, agora sim, ó, 4 do tic aí, ó, beleza, ó, vem um extra aí, ó, Ser do carro, e agora veio, beleza, ingresso aí de evento aí, ó, show de bola, vamos lá, 4 caixotinha pra abrir, beleza, 21 de ouro, é o primo aí, ó, tá bonito, Vambora, vambora, galo, ô, moleque, mais dor da pene aí, mas só vem ticte agora, galera, não veio uma, uma geminha pra gente, né, cara, Vamos lá, beleza, 16 de ouro, isso, galera, ó, broque veio 4, tua manilha, dá pra gente upar ele aí, ó, ó, o déril veio 10, e agora veio 3 geminhas, Ha, 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 moleque, aí sim, parceiro, 12zinha aqui pra abrir, beleza, vamos lá, 13, o tic vem mais 5, ó, rapaziada, tá bonita a parada aqui, hein, O broquezinho aí, ó, show, ó, caraca, não vem dos outros não, galera, só vem desses aí, mas já reparou, 18, ó, veio do coach, só foi eu falar, né, galera, A gente tem que evoluir o coach aí, ó, beleza, show de bola, caraca, falta pouco, galera, ó, mais 3 gemas, caraca, ganhamos 9 gemas nessa brincadeira aí, cara, A Supercell tá de parabéns, melhorou muito os jogos da Supercell aí, com relação a esses benefícios, cara, ajudou demais, cara, corvinho, caraca, 25, malandro, e agora? Beleza, show de bola, caraca, 25 do corvo, malandro, que isso, malandro, ó, beleza, 50 de ouro, caraca, tá bonito, ó, pan veio 6, isso, babi veio 8, tá bonito, beleza, vai dar pra upar ela de novo aí, babi não, bibi, pô, Cirmei com babi, galera, hahaha, vamos lá, Piper veio 8, fraquinha, cara, não consigo jogar com ela, não consigo, quando eu pego o adversário com ela, os caras me estraçalham, Não sei porquê, cara, é porque eu tô, eu utilizo muito o PC, né, cara, eu não consigo usar o manual, né, cara, até que vim, veio do Buu aí, ó, veio o ser do Broc aí, Quero dar, quero dar, quero dar Shelly, mané, quero dar Shelly, vambora aí, ó, show de bola, 18 aí, ó, ó, moleque, olha isso, o Barley aízinho aí, ó, 6, o Broc, 8 de novo, e agora, opa, caraca, moleque, isso é muito bom, parceiro, Que isso, compadre, aí sim, malandro, que top, cara, que top, beleza, 22 de ouro, o Colt veio 5, tá bonito, agora veio o Buu, ó, ó, só foi falar, hein, galera, ó, só foi falar, beleza, 4, cara, que é muita caixa pra abrir, cara, muita caixa, cara, muita caixa mesmo, 15, Corvinho veio 6, beleza, Agora veio o Piper, veio o 10, isso, quem sabe, deixando ela no nível mais alto, ela fica melhor, né, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é agora, garoto, 16 de ouro, veio o Shelly, até que enfim, galera, veio o Shelly, veio o Broc, 15, caraca, o Broc, eu acho que veio mais, né, cara, eu acho que o Broc foi o que veio mais, beleza, vamos abrir mais aqui, caixinha, 12 de ouro, beleza, 5, aí, ó, Colt, 25 do Colt, malandro, isso foi top zero de mar, Ah, mano, essa do Colt aí foi sensacional, mano, vamos ver aqui, ó, 50, galera, 50 de ouro, 5 do Corvo, agora veio 6 da Bibi, galera, 6 da Bibi, beleza, agora vamos nessa caixa aqui, galera, porque essa caixa aqui promete um Brawler, essa caixa aqui promete um Brawler, 42, veio 11 da Shelly, olha, moleque, opa, veio, 31, malandro, e agora, 5 geminhas, tá bonito, galera, 5 geminhas, Acho que nós já ganhamos 14 gemas nessa brincadeira aqui, agora, galera, nós vamos vir aqui em cima, cara, vamos começar abrindo aqui, ó, isso aqui que são elas, cara, eu não sei em quem que eu vou colocar, cara, deixa eu ver, ó, Colt, Shelly, beleza, tá no, ó, ah, tá de poder, galera, tá de poder, então vamos aqui embaixo aqui, ó, poder 4, poder 2, poder 5, poder 3, 3, Cadê a Bibi, cara, cadê a Bibi? Aqui, poder 3, cara, e ela é muito boa, cara, vou jogar nela, cara, vou jogar na rosa, aliás, 25 na rosa, ó, caraca, faltou 5, galera, vamos abrir essa outra caixa aqui, é, garoto, 16 de ouro aí, ó, Bull, veio 5, beleza, e agora veio, dá na Mike, galera, dá na Mike, compadre, show de bola, veio, ó, 150 de ouro aí, beleza, tá maneiro, E agora, galera, Bibi de novo, é, na rosa de novo, na rosa de novo, galera, vamos na rosa de novo, eu curto demais ela, cara, eu curto demais ela, beleza, atualização, é agora, galera, é agora, eu quero ver, o que que vem aqui, galera, eu quero ver, tem que vir um Brawler, cara, olha o tamanho dessa criatura, malandro, olha isso, explodiu, 300 de ouro, beleza, show de bola, veio 10 do Rico, é agora, rapaziada, Deixa nos comentários aí, hein, galera, deixa nos comentários aí, quantos troféus você tem, beleza, tá mostrando a tag do clã aí, ó, se quem quiser entrar, beleza, show, ó, Barley, veio, opa, agora, veio, veio um extra aqui, ó, 59, e agora, galera, e agora, 3 gemas, cara, caraca, não vem mais Brawler, cara, depois que eu fiquei jogando freneticamente, não vem mais Brawler, Isso aqui eu não vou abrir, tá, galera, não vou abrir, vou esperar aqui pros 7 mil troféus, vou cair pra dentro pra gente chegar em 7 mil troféus, vamos ver aqui que tem de novo aqui na loja aqui, ó, vamos lá, beleza, ó, tem isso aqui, ó, já comprei a loja toda, tá, tem umas ofertas especiais aqui, hein, galera, ó, ponto de poder, 220 ponto de poder por 39, deixa nos comentários se isso daqui é bom, galera, deixa nos comentários se isso daqui é bom, beleza, ó, galera, Primo visual, tudo visual aí, ó, galera, ó, loja estelar, galera, olha isso, moleque, que isso aqui, ó, topzera demais, hein, 5 mil, eu tenho 4 mil, não, 50 mil, eu tenho 4 mil, tem isso aqui, beleza, show de bola, vamos ver os Brawler aqui que a gente tem pra upar, ó, tem 1, 2, ó, tem, tem vários, cara, tem vários pra upar, cara, tem vários pra upar, beleza, show de bola, Um total de 9 pra upar, estamos com 1.170 de ouro, beleza, galera, é isso daí, rapaziada, falta pouco, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza, vai brotando aquele like, arrebenta no like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza, e deixa aí embaixo aí, hashtag 7 mil troféus, hashtag 20 mil troféus, valeu, galera, estamos juntos, abração, fui! E aí